Ele tá falando, isso eu não tinha assistido ainda, tô descobrindo agora Tá falando que a Umbernic escolheu dia 1111 Que pra quem não sabe é a Black Friday do AliExpress É o dia mais barato do ano pra comprar no Ali Eu até vou fazer umas lives em breve, colocando umas paradas no carrinho É, se lançar realmente dia 1111, talvez eu tenha que comprar Porque vai ter um desconto bom Voltei, tripulação Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yemini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Aqui no meu canal, a gente tem falado sobre a nova geração de consoles portáteis Se você não sabe o que é isso De repente você tem que se inscrever, deixar o like, comentar Pra começar a receber mais vídeo meu A nova geração tá aí, tá chegando E tá rodando GameCube, Wii, 3DS, Playstation 2 Tamo aí descobrindo o que é possível Tá superando as expectativas E me deixa mais esperançoso ainda pra o que tá chegando Pro final do ano que vem Hoje a gente vai ver aqui um dos consoles da nova geração O Umbernic RG552 Ele é uma promessa da nova geração Que ninguém tem esperança nenhuma nele Ninguém, eu pelo menos não tenho Porque o pouco que a gente sabe dele E a gente viu que ele tem um cooler muito forte dentro dele E ele parece esquentar muito E parece ter uma performance mais fraca do que o X18S Mas hoje a gente vai descobrir bastante aqui sobre ele Tem um youtuber chamado JimRPG JimRPG Procura ele aí, se inscreve no canal Eu já me inscrevi Clica no sininho pra ele E aqui pra mim também, se você ainda não clicou E dá um like aqui no vídeo dele E aqui no meu vídeo também É um vídeo bem completo de rumores sobre esse console Por que rumores? A Umbernic não anunciou nada exatamente oficialmente Ou poucas coisas oficialmente Mas a gente tem diversas fotos basadas E ele analisa muito bem qual console ali que deve ser protótipo Qual que deve ser já um produto final E é bem interessante Queria assistir aqui com vocês Eu não assisti o vídeo todo Vai ser uma mistura de react com isso daí Ele começa apresentando a Umbernic Mostrando que eles tem esses consoles Que são muito bem construídos E tem esses chips que não são muito fortes Mas eles são chips bons pra se jogar jogos retro E eles fazem tudo muito bem assim E é um console muito bom Eu gosto dos consoles da Umbernic Eu tenho aqui, por exemplo Esse console aqui Que é o RG351M de metal Acho ele muito, muito bom E eu tenho também o RG351V Que é um dos meus favoritos Mas agora ele começou a mostrar ali O Umbernic RG552 Essa é a parte de trás do console Ele tem aquele buraco É um cooler Que vai tirar ar quente lá de dentro O meu medo Sei lá Parece um cooler tão grande Vai que ele Sei lá É um console que fica realmente muito quente E se você colocar ele assim Em cima da mesa Só Será que ele sobreaquece Queima E se você tampar com a sua mão Enquanto você joga Me assusta um pouco Dizem que esse chip Ele realmente esquenta muito E não é tão potente Quanto o chip do X18S Então não faz sentido nenhum Porque o X18S Não tem saída ativa de ar Em lugar nenhum Não aquece tanto E tem uma performance boa Ele parece que Vai ser mais fraco Com um cooler Não faz muito sentido isso pra mim Mas aqui Nessa imagem A gente consegue ver Que tem Android aqui dentro Essa bolinha aí Significa Android Aí Outra foto também E é interessante Que ele aponta uma parada Muito interessante aqui nessa imagem Ele acha que essa já é a versão final Do console Porque você vê que Tem a caixa ali atrás E os botões Estão coloridos Os botões não estão Uma coisa Mas se ele voltar pra outra foto Você vê que nessa aí Os botões estão preto Preto Então esse talvez seja um protótipo E esse daqui Agora seja Uma versão final Que vai ser vendida Porque já tem até a caixa Lá no fundo E quem comprou Algum RG3 Sem com P, M ou V Ele sempre vem nessa caixa Eu acho que todos os consoles Da Umbernic Vem nessa caixa Meio padronizado Ele diz que Todos os consoles Da Umbernic Assim que você tira da caixa Você percebe que ele tem Uma qualidade muito boa Porque Umbernic Realmente tem uma qualidade Com som muito boa Nessa imagem aqui Olha só A gente vê que é um protótipo De novo Porque os botões Na lateral Não estão coloridos Aqui dá pra gente ver Um pouco O tamanho Das bordas Porque as outras imagens Não eram todas pretas Olha aqui de novo Dá pra gente ver O tamanho das bordas As bordas na lateral São mais grossas Em cima é mais fino Antes tava rodando ali O Amoelec Agora aqui ele tá rodando O Android E é interessante Ele tá falando Que vai ter dual boot system Ou seja Talvez você tenha Um cartão com dois sistemas Dentro Ou dois cartões E você vai poder Sem tirar e colocar O cartão toda hora Você vai poder Testar ali Você vai poder trocar O sistema de batossera Pra Android Isso é bem interessante Pra falar a verdade Ele tá falando Que vai ser lançado No dia 11 de Novembro Eu acho Ele tá falando Isso eu não tinha assistido Ainda tô descobrindo agora Tá falando que A Amber Nick Escolheu dia 1111 Que pra quem não sabe É a Black Friday Do AliExpress É o dia mais barato Do ano pra comprar no Ali Eu até vou fazer Umas lives em breve Colocando umas paradas No carrinho Se lançar realmente Dia 1111 Talvez eu tenha que comprar Porque vai ter um desconto bom Eu vou publicar Um monte de coisa Na aba comunidade Aqui no meu canal Se você acompanha aqui É só entrar no meu canal Tem ali no banner A aba comunidade Eu ponho ali umas novidades Ou de repente também Eu vou pôr no Twitter Tem o Twitter do Jim RPG Também Que ele sempre avisa tudo lá E lembrando galera Vai no canal aqui Do Jim RPG E se inscreve aqui nele É incrível Ele é muito mais organizado Que eu Olha só Ele coloca tudo aqui Tudo um do ladinho do outro Eu não faço isso Nem de perto Esse spreadsheet É muito interessante Muito legal Quem organizou isso daí Ele disse que ele não sabe Quem que fez esse spreadsheet Mas tá muito bem organizado Adorei esse spreadsheet E olha só Tem aqui um vídeo De uma pessoa testando E dá pra ver aqui A tela é touch Isso é muito bom A gente tava discutindo isso Lá no meu Discord agora Porque a gente não sabia Se era touch ou não Aparentemente Quer dizer Aparentemente não Com certeza é touch Até porque eu sempre digo Android que não é touch É um pecado capital É um dos 10 mandamentos Não produzirás Console portátil Android Sem tela touch E ainda bem que tem E ali ele finaliza Falando que Ele acredita que A Umbernic Deveria cobrar Sei lá 130 dólares 140 no máximo Porque se esse daqui Ele tá custando 162 170 E o da Umbernic Roda menos coisas Que esse daqui Aparentemente Ele não faz sentido Eles quererem comprar A mesma coisa Ou mais caro Mas a gente conhece A Umbernic Faz qualidade de construção Muito boa E quer cobrar mais caro Por isso Essa opção do Do Butch É bem interessante Quem sabe De repente Eles investiram Muito no firmware Bom Mas no final das contas O firmware da comunidade Ele é sempre melhor Do que o firmware Oficial Desses consoles Então pode ser Não sei Tudo aponta Que a Umbernic Tá fazendo Uma jogada Um pouco ruim Com esse console Se comparado Com a concorrência Porém A gente não sabe ainda Ele não lançou Eu ainda tenho expectativas A tela dele De 5,5 polegadas Nesse formato Pode ser bem interessante Adoraria A Umbernic Podia se diferenciar Falando Meu O nosso tem dock O nosso aqui Olha Tem um dock Também Você põe A Pokiri Não tem dock ainda E a gente queria Por dock E é isso É mais ou menos É meio que isso Que a gente sabe Sobre o X18S O Jim resumiu ali Todas as informações Que a gente conhece Provavelmente o vídeo Mais completo Atualmente Eu recomendo que você Vá ali no canal dele Assista também Por lá Deixa o like lá Se inscreve no canal O Jim é demais Os insights dele Ele realmente é um cara Bem frio Ele tem um discord Também bem maneiro Eu também tenho um discord Bem maneiro Se você ainda não conhece Se eu entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba sobre Se você estiver no mobile É isso Mais um novo console Da nova geração Que tá pra lançar aí E parece que ele é sim Da nova geração Porque ele também promete Rodar Gamecube E aqui no nosso canal A gente definiu isso Nova geração A gente considera Todos os consoles Que rodam Gamecube Essa nova geração Eu já falei várias vezes Aqui no canal Algum momento A gente vai ter que fazer a passagem Porque a gente já tá o ano inteiro Chamando eles De nova geração Mas já lançou o primeiro Vai lançar o segundo Agora O Odin vai chegar Na casa das pessoas Muito em breve Aí sim a gente vai ter Consoles suficientes Na nova geração Pra gente chamar De atual geração E transformar A atual geração Que é a maioria desses Que estão aqui Em velha geração Na minha teoria Final do ano que vem Vários PCs portáteis Por aí Vários Vários Porque vai sair o Steam Deck Já tem da GPD O Ayanel Mas vai sair aí Da Polkir E barabara Teoria minha Eu acho que pode ser Que isso aconteça Espero que vocês tenham curtido o vídeo É meio que até um retro news Adiantado Porque ainda é segunda-feira E tinha muita coisa Pra falar aqui Sobre o console De novo Vai lá no canal do Jim Se inscreve lá no canal dele O cara é brabo E vamos expandir aí Esse diálogo Sobre consoles portáteis Quero agradecer a todos os membros Aqui do canal Vocês que fazem os vídeos Aqui acontecerem diariamente E também fazem as lives Acontecer As lives acontecem Todas as terças Quintas e domingo E ultimamente Eu tenho feito muitos testes Nesse console portáteis Aqui que é o último Que chegou aqui A gente tá sempre brincando Vocês mandam sugestões E eu vou ali testando Em tempo real com vocês Então se você nunca participou De uma live aqui do canal Eu acho que é maneiro Se inscreve aí Clica no sininho Que você vai curtir Galera Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Yemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No instante